Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Melri e aqui compartilho receitas caseiras, receitas simples, fácil e deliciosa. Assim como essa que está passando no vídeo para vocês. Essa sobremesa é só bater no liquidificador e colocar para gelar e está pronta. Olha que fácil! E agora vamos ao preparo. Então pessoal, aqui eu tenho 100 gramas de chocolate ao leite. Eu vou acrescentar nesse chocolate meia caixinha de creme de leite. E depois eu vou colocar de 30 em 30 segundos até derreter completamente o meu chocolate. Vou fazer uma ganache. Assim, desse jeitinho que eu estou mostrando no vídeo para vocês. E agora nós vamos para o liquidificador. Aqui no liquidificador eu vou acrescentar duas caixinhas de 200 gramas de creme de leite. Vou também acrescentar meia caixinha de leite condensado de 270 gramas. E agora pessoal, eu vou colocar um pacote de suco de sabor maracujá. Aqui esse pacote tem 18 gramas, tá bom? Mas pode ser da sua preferência. Agora nós vamos fechar o liquidificador e vamos bater por dois minutinhos. Olha, essa aqui é a consistência que vai ficar a nossa mousse. Agora pessoal, eu vou estar acrescentando meio pacote de chocolate granulado. Esse aqui é totalmente opcional, tá bom? Se você não gosta, não precisa colocar. Ou então você pode colocar o granulado aí da sua preferência. E logo em seguida nós vamos passar para o potinho. E olha, esse aqui é o potinho que a gente vai estar utilizando. Esses potinhos aqui, eles contêm tampa, né? E dá até para ganhar uma renda extra aí com essa sobremesa. Que é muito simples, gasta poucos ingredientes e dá para faturar aí um dinheirinho, né? Esse pote aqui que eu estou utilizando, ele tem 250 ml. Agora nós vamos passar a nossa mousse para cá. E logo em seguida, pessoal, nós vamos estar acrescentando a nossa ganache, que é o nosso chocolate. Me fala aí nos comentários se não é fácil essa sobremesa. E fica deliciosa, super cremosa e geladinha é tudo de bom, né? E já vai deixando aí nos comentários, pessoal, o que você está achando da receita. E também, se você puder, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe para estar nos ajudando, tá bom? E prontinho. Aqui, pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta, já está super gelada. E agora eu vou deixar vocês com o resultado final, tá bom? E eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser aí permitir. Um grande abraço, muito obrigada pela companhia de sempre. Gratidão. Então, até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.